E aí pessoal, sem me avisar mais um vídeo do canal Mano, falei que ia postar os vídeos, vou começar a postar mesmo, tá ligado? Vai ficar um bagulho mais sério Como eu já havia dito, vão ser 3 vídeos por semana Então, tamo tranquilo nessa, valeu? É isso Galera, é... É estranho, né? No começo do vídeo Mas chegou a hora da mendigo, tá ligado? Daquela mendigada Se você não é inscrito ainda, se inscreve Tamo começando a voltar, vai ter vídeo todo dia Não, não é vídeo todo dia também não Vai ter 3 vídeos por semana, então Ah, mas por que você tá pedindo pra mim poder se inscrever logo no começo do vídeo? Ainda nem vi se o vídeo vai ser bom, você tá pedindo pra se inscrever, pedindo pra poder dar like Mano, se inscreve, dá like Porque no final do vídeo eu sei que você esquece, tá ligado? Então se inscreve, dá aquele like No final do vídeo, se você não gostar, você desinscreve, valeu? Mas por enquanto dá esse voto de confiança e larga o dedo nesse inscrever-se aí Também dá o like E se der, se der, se der, se for um cara maneiro, vai lá e divulga o canal Manda o link pra uma pessoa Se cada um de vocês mandar pra uma pessoa, nós vamos dobrar o número de quem tá vendo, já é? Então é isso galera, desculpa o que eu tô falando no começo Mas é aquilo, se inscreve, dá o like No final do vídeo, se não gostou Vai lá e tira Mas eu acho que é bem possível Esse cara daqui fala besteira, mas é uma besteira legal Vamos lá, vamos lá Olha só, chegando mensagem, cara Bora, 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 bora É isso Vamos lá, vamos tirar essa estrela Nós temos que pegar uma estrelinha aqui Estamos numa fortalecida Vamos, energia solar Um dragão bom, né? Não posso dizer que não É um dragão bom Na real, um dragão bom não, né? Um dragão útil Tá tendo Bom que dá mais pontos, tá ligado? Mas, não que eu vou usar na batalha Porque dragão raro Caraca, mano Esfera do dragão neve nobre Se eu tivesse mais gema, eu pegava, hein? Vale a pena, cara Se não, porque é muito, né, cara? E provavelmente, se eu não me engano Quanto mais você compra, mais caro vai ficando Então vai ser bem difícil pegar todas, tá ligado? E se tiver saindo um barulho meio Tipo um ar-condicionado Não é Meu computador, tá ligado? Porque tá girando a ventoinha lá atrás Aquele troço lá que tira a quentura E tá fazendo um barulho estranho Mas, é isso Eu tô gravando na lapela E eu não colo no celular Porque o vídeo passado ficou um áudio meio baixo Então eu queria fazer um áudio de mais qualidade Tô gravando na lapela A lapela não pegou no celular Então eu botei no computador E no computador tô gravando a voz Mas, se tiver alguma coisa No próximo vídeo pode ficar tranquilo Que eu vou ver isso daí E vou tentar melhorar Vamos lá Temos um combate Dragão do Samu e Leitim Como vocês viram na capa Eu tô ganhando um dragão heróico Na real, ganhando um dragão heróico Entre aspas Porque eu já tava com ele Há bastante tempo, tá ligado? E ele já tava no meu inventário Então eu botei pra ele chocar E vou chocar ele Durante uma corrida heróica Então é isso Vamos tentar manter isso daí Tentar chocar um dragão heróico Durante uma corrida heróica Mas pode ficar um bagulho maneiro Tá ligado? Porque ganhar um Enquanto tá ganhando outro É sempre bom, mano Sempre bom Quer dizer que você tá ganhando bem mais Então vamos lá Já temos o dragão aqui Mas primeiro vamos dar uma olhada Na minha posição No último vídeo Se vocês não se lembram Não sei se vocês viram Mas se não viu Vai lá Que ainda tá lá Tá lá Dá aquela olhada Dá uma olhada no vídeo Que ficou maneiro Primeiro A volta Depois de muito tempo Tá ligado? Tô na volta 7 Provavelmente eu não vá Conseguir chegar na volta 15 Mas eu quero me distanciar Bastante dos primeiros Porque todos eles Estavam no 4 Essa Jéssica Costa Nem vou tentar Levar o último nome Essa Jéssica Costa Ela deu uma volta Tá ligado? Ela voltou Tentando voltar Pulou uma Uma volta Conseguiu mais uma volta Chegou no 5 Pelo menos se qualificou Talvez ela ganhe em segundo lugar Se eu não ganhar Se ela ganhar de mim Eu não posso fazer nada Tô na volta 7 Eu voltei já até 3 dias Eu acho Então Tá bom por enquanto Já consegui algum negócio Ganhei um baú de esfera heroica Consegui o Fenrir Fenrir? É Esfera do Fenrir Mas não foi tão bom assim Temos isso daqui Vamos usar o giro potente Porque Como eu falei pra vocês Se é chocar Ou Ou Fazer dragão É bem difícil Então vale a pena Você usar seu giro Nunca use o giro Num Coletar ouro Tá ligado? Alimentar dragão Porque não vale a pena Não vale a pena Ganhei dois pontinhos Como eu acabei de falar pra vocês Dois pontos Um de cada E acabei passando O que eu precisava Fechei mais uma volta Porque é difícil É bem difícil chocar Porque o chocar É o que tem a pool mais alta O que é pool Ele tem? Pool É o tempo que você tem que esperar Entre pegar um e outro Cara eu tô muito gesticulando Eu quero muito gravar pra vocês Olhando minha cara Porque eu tô gesticulando muito Tá ligado? E tipo É É bem difícil É bem difícil mesmo Quando você tem que Ficar coletando Ficar fazendo dragão Como eu acabei de pegar o ouro Fui precipitado Vamos botar o ouro pra fazer Ele faz bem rápido Então daqui a pouco Eu já tenho ponto Pra poder pegar E assim eu tô indo Eu talvez chegue na volta Dez ou onze Eu não garanto muito Mas Estamos tentando na raça Vamos lá Pegar isso daqui Nem era pra pegar Caraca Tá vendo? É que eu saio clicando Tenho a mania de Vê e clico Vê e clico Eu não consigo ignorar Essas coisas Pegamos o nosso dragão Pureza nobre Meu Deus Cara Que dragão lindo Eu acho esse dragão Muito lindo De verdade Vamos botar ele Ele junto Da Capitã Marvel Se você não se lembra Do Capitão Marvel Tem o vídeo Que eu ganhei em ela Tem o vídeo Que eu nomeei em ela E falei o porquê Do Capitão Marvel Fiz até aquela Analogia entre as duas Então vai lá Dá uma olhada Nos vídeos antigos Desce Temos uma playlist Enorme Enorme Eu postava vídeo Todo dia Durante muito tempo Então temos vários Vídeos legais Tem o vídeo Que eu falo dela Tem o vídeo Que eu ganho ela Então dá uma olhada Lá Que tem vídeo Bastante pra você ver Ah MT Tá postando três vídeos Por semana O que eu vou fazer O que eu vou fazer Nos outros dias Como é que não vai Mano Você deve ter chegado No canal agora Se não chegou É antigo Sabe como é que é E sabe porque Eu tô fazendo isso Tá ligado Não quero me sobrecarregar Porque se eu me sobrecarregar Acaba virando uma coisa Que eu não quero Uma coisa chata Tá ligado Então quero manter isso daqui Vai lá Dá uma olhada Nos vídeos antigos Pô tem vídeo A beça Tem vídeo Desse explicativo Tem vídeo Que eu dou dica Tem vídeo de tudo Tem vídeo Que eu falo besteira Óbvio que eu falo besteira Mas tem vídeo Que eu falo Um negócio maneiro Então dá uma olhada lá Temos o nosso Pureza Nobre Ele pequeno Tá parecendo muito Tipo um Sei lá Um espectro Tá ligado Como se fosse Alguma coisa da morte Alguma coisa assim Mas tá bonito Tá bonito Eu gosto muito desse dragão Por isso eu gastei Minhas gemas todas Eu tinha quase mil É por aí Eu gastei muitas gemas Por eu comprar ele Porque eu sempre gostei dele E acho bonito O outro que eu acho bonito Também é aquele lobo O Fenrir Mas por enquanto Eu não vou comprar Ele já Seja na adolescência Ele já tá mais parecido Mesmo com o dragão Que ele vai ficar Quando grande Eu adoro esses runas Do corpo dele Runas Que que é Ah esses desenhos Tá ligado Que ele arrosta Esses desenhos mais claros Pelo corpo dele São muito lindos Então não tem do que reclamar Vamos lá Se vocês não sabem É ano 20 Que ele vira adulto E no 20 Ele ganha total Beliza Mano Olha esse dragão Que lindo Além de ter como primário O elemento puro Mano Cara Que isso É um dos dragões fortes Claro O puro não é o dragão Que não leva crítico Nem nada O puro Só leva crítico Só leva crítico de um Já é uma coisa Bem forte Além do que Heroicos Com um elemento Primordial É bem difícil E os outros lendários Não são tão fortes Assim Se você conseguir chegar Ele no level máximo Com total força possível Ele vai ficar bem forte mesmo E talvez ele resista A duas pancadas De um lendário Claro Contra um heroico Se ele der a primeira Se ele for o primeiro E der a primeira Você acaba perdendo Mas Isso daqui não é o caso agora Vamos botar no 30 Porque no 30 já está bom Eu pretendo começar A farmar comida Depois eu vou fazer um vídeo De como conseguir comida Para vocês Se quiserem Deixem nos comentários Hashtag Eu quero o vídeo da comida Se não Hashtag eu quero Eu já vou saber o que é Porque hashtag Eu quero o vídeo da comida Fica bem grande E provavelmente vocês não vão botar Hashtag eu quero Valeu Vamos junto Que nome eu posso dar Esse dragão está muito lindo Mano Vamos lá Meu Deus Meu Deus Ai O que eu faço Murazaki Murazaki Foi Murazaki Se você não sabe É Mura Não Murazaki é roxo em japonês É por aí Alguma coisa assim Vamos lá Está muito lindo Depois se vocês quiserem Eu penso no nome Se não deixem Deixem aí nos comentários Também Junto com o Elvi Dicas de nome para ele Se eu gostar de algumas Eu deixo aí Porque eu também Não sou muito criativo não Vocês já devem saber Ótimo 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 Conseguimos nosso dragão Falando sobre ele também Tem bastante força 33 mil de força Está bem forte 6 mil Lembrando que ele não está No level máximo E também não está Com nenhum tipo de De classificação A, B ou C Quer dizer C, B ou A Nenhuma delas E mais também Tem o mais no meio delas E então Não está tão forte Não está no ápice Da força Temos aqui Nosso O O que é isso? Qual o nome disso aqui? Torneio É o torneio Torneio Olha só Quase que eu esqueço Torneio com uns dragões Que eu acho que Só podem Ele só pode Mar e Mar Mar também ganha força Então Não vou poder usar Um Murasaki aqui Então vamos pular Para outro Tá ligado? Vamos dar uma lutada Com ele Só vamos poder ver A animação de luta Na liga A liga ajuda bastante Vamos lá Temos um combate Temos que ganhar Mais um combate Temos um combate Para ganhar Eita Eita Botei o dragão errado Sai clicando Como eu disse para vocês Tem que prestar atenção E eu sou do tipo Que não presta Então Tomem cuidado aí Porque não façam Esses erros que eu faço Como eu disse para vocês Aqui Não Quase Vamos lá Vamos trocar Estou ganhando Com esse daqui Cara Vocês sabem que Existe o Hike Existe o Hike Para poder mudar A classificação do dragão Como eu havia Dito para vocês Eu não gosto disso Pode ser Tá O MT Está sendo Hipócrita Isso e aquilo Mas eu não gosto De mudar a classificação Gosto de batalhar Até chegar no a mais Não gosto de ir lá E dar um clique Para poder ficar muito forte Eu gosto de ver Ele crescendo Então é isso Como eu disse para vocês Também Aqui um E mais Só que está com estrelas E ele acaba ficando forte Um dragão com bastante estrelas Acaba virando um dragão forte Assim Como o puro Puro é um E Se eu não me engano Ele é raro Acho que é E Acho que é alguma coisa assim Ele não é tão forte assim Não é lendário Nem heroico Mas ele fica com bastante vida Se você botar ele no level máximo Então farm em puro Farm em puro Se você ficar revocando E pegando a essência dele Vocês conseguem isso daqui Tá bom Botem estrelas Nos seus dragões Fica bem forte Como eu disse para vocês E se ele não tiver Nenhuma estrela Ele não vai ganhar Mesmo que seja um lendário Tendo o primordial Ele não vai ganhar Do nosso Murazaki Isso É Eu estava querendo dizer É que se for heróico E tiver o primordial Vai ganhar do puro Claro Se ele começar batendo Se não Pode até perder Aqui um ataque deles Eu acho que não ganha Mas se não for Cara Eu acho que não ganha não Vou tirar o puro Puro nobre Vamos botar nosso novo dragãozinho Porque é forte né Murazaki Ótimo Vamos botar Não vamos botar ele de começo Como vocês sabem Se você botar o dragão de começo Tem muita chance De eles começarem batendo E você perder Então Sempre faça esse tipo de estratégia Aqui o dragão Esqueci o nome desse dragão Acho que é neve nobre Nevada nobre Alguma coisa assim Ele também tem Ele tem os dois Ele tem o puro E o primordial Mas Não é de primeiro Quem tiver fogo Se não me engano É fogo ou metal Acho que é fogo ou metal É metal Que dá crítico nele Acaba ganhando Como meu dragão não é tão forte Ele acabou de nascer Ele vai tomar pancada Mas se tivesse no 40 Com um a mais Eu duvido que seria Esse tipo de resultado Consegui ver o tipo De animação dele A animação que bate rápido Tá ligado Vai lá Dá uma pancada E já volta Então não é tão Agradável assim Eu acabei perdendo Por ter tirado meu puro Nobre Porque se vocês não sabem Ele é a minha amuleta Então é isso Consegui Eu não vou ganhar não Eu só queria demonstrar Mesmo o dragão Que eu tô bem feliz De tá conseguindo ele Mais um heróico Pra nossa coleção Se eu não me engano Faltam bastantes Perdi bastante heróico Enquanto tava parado Se eu não me engano 4 ou 3 Se eu não me engano Muitas vezes Perdi positivo Caraca Eu perdi muito O supremo Era bem bonito Acabei não pegando Dei mole O dragão congelado Nobre Não é Não tão bonito Diabólico Nobre Eu não quis jogar Eu tava até querendo voltar Mas ele é muito feio Eu não quis Depois eu consigo ele Só pra completar o livro O cibernético Mais ou menos E como eu disse No último vídeo Se você não viu Vai lá ver O dragão etéreo É muito lindo Muito lindo Eu vou me forçar Pra poder ganhar Galera Eu desejo boa sorte Pra vocês No próximo vídeo Eu vou deixar Algumas sugestões Pra você Lá na comunidade Então vai lá Dar uma votada No próximo vídeo Nós tamo aí Valeu Tamo junto Eu vou ficando por aqui E eu fui